aqui é a hora que a mágica acontece a gente vai aplicando o produto com a esponjinha já vem que já vai hidratando fala galera bom tamo aqui com essa churrasqueira aqui do ronda fit 2009 o nosso rondinha a gente tá fazendo algumas coisas aqui alguns projetos nele né trocando algumas coisas e a gente vai restaurar essa churrasqueira mas antes disso a gente também vai junto aqui né a gente vai trocar aqui a cola né a fita dupla face aqui dessa esse borrachão beleza pessoal eu quero mostrar pra vocês aqui como já tá aqui dentro tá pessoal a gente tá usando um produto aqui chamado restaurar de partes da vonix e você vê que dá uma levantada legal na moral do painel é os plásticos internos tá pessoal né então fica tudo muito bonito né não fica muito brilhoso ele fica mais brilhoso ali na hora mas depois ele vai secando e fica com aspectos de novinho né que o tapete que a gente comprou né dele mesmo né do do new fit né que tem um do fit antigo né tá um pouquinho sujinho aqui quem já pisou aqui né então tapete novinho botamos em cima do tapete do tapete antigo certo e é isso aí pessoal aqui a gente tá com o volantinho né que a gente colocou couro vou estar bem desgastado se você ainda não viu o vídeo do da troca do volante aqui eu vou deixar aqui a coifa do câmbio vou deixar os vídeos aqui pessoal relacionados ao projeto do fit aqui na descrição tá pra você quer assistir e tal de outras coisas que foram feitas no carro beleza então é isso aí é outras coisas que a gente fez aqui nós colocamos os emblemas originais tá pessoal então emblemazinho aqui do flex né colocamos aí pegamos uma foto da tampa traseira original colocamos na mesma posição tá aí ronda fit o emblemazinho tava sem os emblemas e tinha aqui um adesivo de concessionária aqui pessoal então a gente arrancou o adesivo tá fizemos a remoção do adesivo com o K80 e com muita paciência tá o K80 ele ajuda muito na remoção de adesivos tá pessoal ainda mais da parte da cola tá e não agride a pintura certo então tá aí mais de perto outro ângulo aí o volantinho tá né o painel ficou muito bonito pessoal esse painel é muito bonito né cara nossa né tá aqui os acabamentos da porta aqui o tapete do motorista né suja aqui não passa uma mãozinha aqui mas não tem jeito pessoal mês de agosto aqui em Brasília muita poeira a gente pisa e acaba sujando não tem jeito né mas tá aí a logozinha né as pedaleiras estão horríveis pessoal meu Deus a gente vai tirar essas pedaleiras tá tá só esperando chegar as borrachinhas originais do Mercado Livre tá pessoal a gente adquiriu no Mercado Livre pessoal aí do clube aí deu uma força mandou uns links aí a gente vai comprar pelo Mercado Livre tá concessionária R$126 o par dessas borrachinhas pessoal então tá aqui o Restaurax né que eu falei né e eu vou fazer uma comparação pessoal que o Restaurax ele é indicado para uso de plásticos internos tá mas se você for colocar aqui ver que na observação também você pode fazer aplicação em para-choque friso churrasqueira né e aqui a gente tem o Rejuvex o Rejuvex ele é específico para plásticos externos então para-choques retrovisores entendeu borrachões como eu falei mas se você tiver dinheiro só para comprar um produto compra o Restaurax por quê porque o Restaurax pessoal ele serve para as duas coisas tá e o Rejuvex ele só serve para aplicação de plástico do lado de fora eu vou abrir aqui para você poder dar uma olhada né o Rejuvex ele é um formato de pasta aí é uma pastinha tá eu até prefiro pessoal se você tiver dinheiro para comprar os dois eu prefiro comprar os dois tá porque o acabamento do Rejuvex para plásticos internos ele é melhor mas eu vou testar o Restaurax hoje a gente vai botar o Restaurax hoje na churrasqueira como vocês virem na introdução do vídeo para vocês verem também o efeito dele eu também gosto é um efeito muito bom mas eu acho que em termos de acabamento o Rejuvex ele é um pouquinho melhor tá o Restaurax você viu aí ele é líquido tá então esses dois produtos são muito bons né da Avonix a mesma marca tá mas se você tiver dinheiro para comprar um só você compra o Restaurax né os dois são mais ou menos o mesmo valor esse aqui foi acho que 40 reais o Rejuvex o Restaurax o Rejuvex foi 25 então você vê eu pinguei um pouquinho na mão ele é líquido tá ele tem um cheiro muito bom tá os dois tem um cheiro muito bom então fica aí a opção para você aplicar no seu carro beleza pessoal então vamos aplicar aqui agora na churrasqueira do Fit a gente fez uma aplicaçãozinha de teste aqui então você vê que você a medida que você vai aplicando pessoal já muda a cara tá claro que assim como tá muito ressecado aqui você vai ter que passar mais de uma mão e tudo tá não é na primeira aplicaçãozinha e tudo mais que você vai aplicando cuidado tomando cuidado para não pegar a parte da pintura aqui se pegar você pega aqui um paninho de microfibra e vai tirando certo e com relação a essa questão de de repente pegar na pintura pessoal eu acho que o Restaurax ele é melhor do que o Rejuvex o Rejuvex como ele é pastoso às vezes ele pega na pintura e dá uma encebada assim violenta sabe apesar do acabamento no plástico ficar melhor entendeu mas tá aqui então você vê que olha como é que já tá ficando tá pessoal aqui pelo Instagram da Vonix de orientação do manual aqui diz que esse efeito aqui ele dura em torno de mais ou mais ou menos uns três meses tá e dentro do carro né a parte interna seis meses certo um três e seis meses então acho que é um produto que vale a pena um produto muito bom ele hidrata de verdade então você vê a diferença de onde a gente aplicou e onde ainda não aplicou né a diferença gritante pessoal então o carro bonitinho polido bem pintado às vezes resseca essa parte do plástico aqui entendeu e uma coisa que até ajuda a proteger tá pessoal tá porque o plástico ele vai ressecando e vai ficando quebradiço certo então tá aí você vê como é que ficou ficou muito bom certo muito bonito essa parte né ficou bem pretinho aqui passamos aqui na grade de baixo tá pessoal a gente não filmou porque é meio ruim você fazer filmando com o celular tá eu ainda não tenho agro gopro botando assim na cabeça para poder fazer então essa parte não filmou mas ficou muito bom também então tá aí ficou muito legal certo vou mostrar para vocês aqui o carro como é que o carro ficou do lado de fora no modo geral colocamos o friso lá tá pessoal a gente usou fita 3M tá se tiver dúvida a poxa soltou meu friso eu uso o que cara usa fita dupla face 3M daquela verdinha tem uma verdinha que ela é ultra ela é ultra colante essa ela é específica para friso e para calha de teto porque porque pega sol chuva temperatura né água então ou seja a cola é bem resistente a tudo isso beleza então você veio o carro ficou muito bom as rodinhas que nós pintamos vou deixar o link na descrição do vídeo nessas rodas estavam bem feias elas ficaram bem bonitas agora passamos aí o pretinho no pneu também temos vídeo de pretinho no pneu se você tiver e quiser dar uma olhada no canal aí vou deixar também no link aqui na descrição então é isso aí pessoal até o próximo vídeo e um abraço e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.